Uma informação também que eu consegui hoje, na lateral esquerda, o Marcelo Ernst, que se destacou pelo Grêmio, 22 anos, ele foi oferecido ao Cruzeiro, jogador que está no Benfica, e o Benfica acha que ele precisa rodar um pouco mais, para pegar um pouco mais de experiência, aprimorar o seu futebol, e é um jogador que pode sim fazer concorrência ao Egídio na lateral esquerda, o Cruzeiro analisa muito essa possibilidade.